Prologuei no Discord Salve, rapaziada Alô, tem alguém aí? Salve, rapaziada Senhora, é cada um, velho Pô, bora jogar um low aí, parceiro É cada trouxa, velho O quê? Do que você me chamou? Só porque você é mais velho, você vai ficar desmerecendo assim, tio Sou gold, gosto que você não é nem prata Eu sou challenge Ah, deve ser challenge sim, elo de obado Tá bravo? Sai da sala, cheguei primeiro É lo de obado Gabriel Pimenta, que? Ô louco aí, tá sabendo mais do que devia Falou, valeu Os caras lá estavam muito sérios Gameplay lá devia estar rendendo Não vou zoar mais não Eu chamei ele, caralho Salve, rapaziada Vou pegar as real jungles só pro Jukes ficar puto Vou pegar as real, mano Eu vou mostrar pro Juqueira que o meu Israel é brabo O Juqueira vai virar fã do meu Israel E aí, você correu? E aí, maluco? Oave? Ô, moleque Tá aqui em casa, pô Ó, mano, é mó pião, velho Dá mó preguiça, tio Ô Mano, 40 mil, mano Ô, 40 mil no Uber Você sabe quanto que é, meu filho? Ah, sim, mano 50 conto Sério? É, louco, mano Tu dorme até aqui se quiser, mano Não é que é chefe em mente Porra Você vai ver agora o meu Israel, hein? Vamos ver Eu vi você dando rage, mano Nos Israel Ô, é mó bom essa porra aqui, tio Você tá usando 45% do CDR? Não, eu tô com ruim na CDR Aqui o pai é profissional Eu vou ficar na minha torre jogando safe Não, 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 não Não vou campar, não vou campar Não, se tu não gankar uma V, né? Pelo amor de Cristo Ih, que que é isso? Lol, nice Fechou Vou nem falar o que eu vou fazer nível 2 É Ah, o cara sabe agora, porra Vou gankar mid Mano, tô sem o meu E, velho Eu vou tomar muito pau o level 1, velho Dá lixo aqui, caralho Como assim nível 1? Ele vai jogar safe Ele tá sem F Mas, tanca, vou tacar não Aí é desumilde, hein? Porra, mano Já tô sem meu shield Quer que eu tanque, caralho Bora, mano Eu vou tomar dois gist Se eu mandar o combo todo Vou dar um lixo de merda, então Que foda Chantageista do caralho Agora vem Caetano God Nice Tá, Mac Como é que é, chefe? Olha lá, mó lixo bra... Uh, louco Nossa, aí é muito traalho, velho Que nojo Cadê esse viado? Oh, cadê o moleque? Nossa, nem fudendo, velho Calma Ele tá no moto ali, quer ver? Olha ele aí Calma, na backline Quando ele for na backline Que maravilha backline, filho Chega, o braço tá brotando aí, ó Ih, trollei Trollei Lagoa, lagoa, lagoa Aquecimento, aquecimento Não, o cara Ele já tinha desconfiado já, mano Tem que trabalhar aqui Eu saio na backline, velho Vai jogar de novo É um twitch? Ih, matou Pior que matou Nem fudeu Ah, se fudeu, rapaz Se é um twitch É três vezes melhor que um twitch Não, eu vou botar lá direto já Pior que as vezes De ângulo level 2 É chato, hein, mano Ele tem tudo que ele precisa, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, né? Se eu gasto a mano aí Ah, meu robote não É, então Top é um Porra, Jason contra a vida Porra, Juqueira Não é a primeira vez que eu jogo com você, mano Já sabe o que ganha, né? Você pede... Oh, você pede ganho aqui todo jogo, mano Ai Vai dar uma rasgadinha Abazar a raqueteira Abazar Não, não, não Então a pul, caralho A pul tá vasta A pul tá vasta, pai Pelo amor de Deus Sai, 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 sai Mano, isso aí Filha da pul Não, que maria Vai se fuder, rapaz Ô, o Juks falou pra você ficar na lane com ele Ele falou pra você ficar na lane com ele Filha da pul É nóis, caralho Tomo junto Visão, chega aí, Pipe Eu acho que agora não dá, não Se ele virar em mim ou não Dá, porra Ele tá sempre aqui Ó o tamanho da wave, meu filho Calma, ele vai vir Não, agora eu tô aí Agora, agora vai Se não for por bem, vai por mal Bora, bora, bora Ele vai virar em mim, esse viado Não, eu tô suave Vem, Pipe Mata ele Tem um mau zarrar aqui Vai, vai nele, vai nele Filha da pul Estuna Oh, papai Ah Se fuder, mano Ah, meu esvildião Se fosse chaco, tinha morrido Mano Que isso, cara Só cala a boca Eu fiz tudo, mano Ah, deve ter feito, sim Eu não errei um Q Não errei um Q Não errei um Q Ó, parabéns, filha da puta Botou o mouse em cima do cara Ah, é Suave, então Beleza Suave, filha Beleza, então Oh, aquele gank ali Que era pra eu morrer Eu dei um puta de um flash bonito Aí sim, aí sim Ah Tô clicando desde lá de trás Ah, agora eu também cliquei pra caralho Assim, ó Vai puxar os aqui também Cadê? Ó ele aqui Ih, meia que é chefe, meu parceiro Cadê você, seu viado? Eu mato, eu mato Matei, matei É bom você matar, hein Ih, matamos Oh, meu parceiro Ah, is real jungle é ruim, né? Is real jungle é ruim Não, é ruim, é ruim Pode falar, pode falar Ah, se fuder, rapaz Oh, na mão do pai Isso aqui faz mágica Se fuder também Tô puto nessa porra aqui, ó Nossa, que filha da puta, meu Aí, ó Cetei a Raven ainda Vai, se fuder, rapaz Não, foi bom Não foi ruim, saúde não É, Mac Bom, 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 bom Eita Toma cuidado aí O boss tá minha deles, viu? Vai dar merda Vai dar merda Não, tá só Ele me viu, mano Ih, fui visto Ai Tem Meu Deus, não acredito que eu desfrizei Porque o Pimp falou sem TP, velho Sou muito idiota Ah, mano Vai se fuder, velho Desfrizei, velho A toa Podia frisar pra 6 Tá, Mac Tá, Mac Double kill Oh, mano Se você deixa frisado aí Nós não matávamos, mano Oh, mano Jogou muito, Juqueiro É nóis Ai, coitada Porra, se tu deixa frisado Não dava bom aqui Papo reto E um dragzinho de fogo Vai bem? Aí, aí Humilde Oh, Godzinho humilde, hein? Ah, é um flagapita mesmo, né, velho? Nice Compartilhando o God Vamos, vamos, vamos Tô chegando Foi, 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 foi Nossa, fudeu, mano Meu Deus, flash foi esse que eu dei, cara Tem muito cara aqui Eu apertei flash Mano, tinha dois caras ali atrás Eu nem fui Ai, meu Deus Eu tiltei, cara Ah, não tiltou nem porra nenhum Não, não, não Tiltou é o caralho Vai jogar essa porra aí Eu não apertei flash, cara Foda-se Vai jogar de boa Oh, teclado que não funciona Eu já vi Agora teclado que tecla sozinho É foda, hein, mano Nossa, mano Que desculpa, hein, meu querido O que que tá rolando ali, velho? Tá chato, ontando Que isso Foda, hein, mano Que isso, gente Já daram o maior bom Aí é Disney Ah, os caras já estão no colo do Mickey já, meu querido Tão tirando selfie com o Pluto Fodeu, mano Tô brotando o Midi Tô brotando o Midi Ele tá velho, né, burro, mano Pô, eu meti oito vitórias e uma derrota ontem, diz, bro Tô voando Caralho É muito broken Aí sim, mano Estourou É Mandei um aí sim É, maneiro, pô Maneiro Ele zoeira Ele zoeira Show Bata a pala, pô Vou falar o que? Vou falar o que pro cara ali, pique Ai, caralho Pô, mano Preciso mijar, velho Isso aí é louco Não, agora não Aê, agora vai A Soraka fechou a pedra da visão Aê, nice Se ela não fumar e botar aí É, nice Ô, joguei com o Alistar hoje, mano Ele não botou uma ward, mano Pegou a pedra, velho Não fez nada Pegou a pedra e fumou Fumou a pedra, velho Não botou uma ward, cara Ô Eu matei esse igual lixo, hein, mano Sem lixo já tá mesmo Que se foda Ô, eu acho que aqui dá jogo, hein, mano Se não tiver uns 30, cara Ih, fodeu Ih, joguei muito Joguei muito, mas eles jogaram mais Ah, será que é salvou? Mano, será que é muito quebrado? Meu Deus Que isso, cara Mano, eu acho que é ridículo Ridículo demais, velho Pô, você não solava o Jayce? Ai, caralho Que susto Ele vai brotar aqui? Que? Tô vivo Moleque, tô vivo Não, agora eu morri Ah, eu Puta que pariu, velho Caralho, tem o mal da Ravivo What a fuck? Tem, tem Foi ele que me cobrou Caralho, mano Eu achei que eu tava suave Eu tava nada, moleque Tomei o moço Caralho, moleque What a fuck? Caralho, mano A Wing Condition é guardar um mapa E fazer aquele segundo drag, velho O infernalzinho que vai nascer Cheguei, cheguei Ô, vamos mesmo Vamos mesmo Vem, vem, vem Para que fazê tudo Para que fazê tudo Bora, 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 bora Ó, já vou ultar ele Puta em linha reta Deixe Nós Ué, também ultar em linha torta É foda, né, mano Visão, consalt dela Meu Deus, velho Nossa Ah, cara Rakan é imoral, velho É imoral Nossa Ih, deu ruim Matou a Soraka Puta que pariu Deu muito ruim Ô, que isso Oferenda, oferenda Oferenda igual lixo Mas eu ainda acho Que a Zé dá pra cá, hein, mano Ó o filho ultando Ah, velho Vai se fuder Ah, mano Você é burro também, Kog Tô vazando Cara Você já tá muito Mano O cara que vai ter uma porra toda O mapa tá muito escuro, velho Meu Deus Caiu a energia, velho Porra Deu um apagão, velho Cara, eu mato esse Jace Ué, mano Sempre exaltar, velho Porra, que isso O cara brotou aqui Caralho Se o jogo continuar assim Eu vou mijar, velho Que tá complicado Que isso, velho Que isso, velho Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso O que é isso Eu não sei, mas Não deu bom Caralho Ai, mijar, velho Vai falar Vintil, tá não, mano Cadê a bandana Faz a bandana, viado Ah, mano Se vocês errem barulho Alô, Jukes Câmbio Flávio Não escuta Ó, flash Flash Drag, 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 drag Tem que fazer esse drag, mano Mano, o ADC tá lá na Disney, velho Faz o drag Faz o drag, faz o drag Faz o drag, faz o drag Eu odeio demais, cara Eu odeio demais, Fidon, mano Eu odeio demais, Fidon, velho Mano, cadê meu time, velho Mano, foda-se o Baron Mano, cadê meu time Farmando aqui o bagulho Não, caralho Vem aqui, vem aqui A gente precisa disso, velho Quero, quero Pastelzinho Que mano é pastel, velho Ó o drag Qualquer um Como todos Porra Caralho Bora pra porrada Bora pra porrada Ai, trolei Trolei, mano Preciso mijar Ai, vai muito, velho Que isso Agora vai Alô, perdemos? Ai, dá pra ganhar ainda Alô, Flávio Você tá me ouvindo aí, mano? Foda-se É, come um pastel aí, seu desgraçado Aí sim, ó O Projeto Fitness tá indo, hein, Flavinho Alô, Flávio Você tá me ouvindo? Não, falei que é CS não, mano Tô, tô te ouvindo ficar da puta Porra Vou fazer easter egg mesmo Que coisa Eu ia ser solado Caralho, velho O cara tá 8-1, mano Tu quer o quê? Eu ia solar ele, velho Eu mato, eu mato Calma, velho Mano, por que vocês fizeram tanto o bot long? Não tem problema Olha, eu vou tomar mais Zero, cara Aí, campeu top O top não vai carregar agora Campeu top Não campei não Beleza Beleza, Flávio O que eu fiz foi um bootcamp na sua lane Ah, tem um, tem um É... Ah, mano Cara Não tem uma ward no game Tipo O game todo Foda-se Ah, tá Ah, eu não paro não, velho Foda-se Ih, parei Ah, eu joguei mó bem, mano Uma merda? Meu filho, nem se tivesse de chaco Ah, é, claro Obviamente Não, não foi o que eu falei Não, não Ah, tá mec, tá mec, tá mec Mas me fala um negócio, Flavinho O pastel tá bom, pelo menos? Pastel, cara Você tá falando Você não tá comendo pastel? Pastel? É Porra, aí é foda Ganhei duas honras ainda É, eu dei uma Você me deu a outra, né? Nem vi Ah, doideira É, eu achei É, eu achei Sim É, eu tô com muita fome